Camão 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 Jacó Amar Uh-huh Sima Uma palavra das caras do Stais com a gente Come, come Ar свои nuvens de amedricos Sempre pela chance de ouvir a... Sempre pela... Fui e meia, suu, 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 suu Sempre pela chance de ouvir a... Hey! Faço um documento, sempre um macendo Sempre um movimento, sempre um movimento Se me encerra o sustento é que só sou tudo Só não me perdo em Dio, vamos ali pra dar tudo E parto dando o reto, depois de um minuto Faço um grupo a pessoa que eu não ando o puto Prima che vai giù nel cinema che ne prendi Poi le valvole elastico e già valgo i cediani Io non racconto favole I trattelli vogliono sfogarsi ma non hanno valvole Siamo connesso più di una famiglia I trascatano i pacchi come la FG Tengo una bussi stretta come manina Mentre panico il verbo si attacca a stampini E chissà non parte una barina, ma non parte E la trasportano per 10.000 miglia I trascatano, guarda se c'è più Come? Hey 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 Oh my Hey Hey